E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a polêmica das pedaladas fiscais do governo Dilma. Continua fechado, nublado o tempo para Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União. Eu hoje conversei com um dos ministros do TCU e o que ele me disse é que se mantém entre os ministros do órgão uma tendência pela rejeição da prestação de contas do governo de 2014. O julgamento deve ocorrer na segunda quinzena de agosto e mantida esta tendência pela rejeição das contas o TCU vai fornecer aos inimigos de Dilma no Congresso matéria-prima para que eles tentem abrir contra a presidente um processo de impeachment. Daí a grande preocupação do Palácio do Planalto. O que está em discussão, você sabe, são as já célebres pedaladas fiscais. São manobras contábeis que o governo utilizou para melhorar artificialmente as suas contas na economia. O que o governo alegou na defesa que encaminhou ao Tribunal de Contas da União foi basicamente que não fez nada de errado que outros governos, entre eles o de Fernando Henrique Cardoso, utilizaram os mesmos procedimentos e que o TCU não poderia punir Dilma se não puniu seus antecessores. Poderia no máximo recomendar que daqui para frente se faça diferente. Em outras palavras, é como se o governo dissesse ao TCU Não vamos chorar o leite derramado. O que está feito não pode ser desfeito. Isso significaria, no caso específico, parar de lamentar a situação a que chegamos, parar de buscar culpados e ajudar Dilma Rousseff a encontrar uma saída. O problema é que os auditores do TCU, mais até do que os seus ministros, querem saber quem derramou o leite, por que derramou e em cima de quem o leite foi derramado. Fazem isso para evitar que a coisa se repita. Não parece, mas esse debate é muito útil. A situação da economia brasileira chegou ao ponto que chegou justamente porque não há no Brasil uma tradição de punir o leite derramado. E a julgar pelas pesquisas de opinião, hoje há muitos brasileiros se perguntando se vale a pena confiar uma bandeja com um copo de leite em cima a Dilma Rousseff e a equipe dela. Boa noite.